Mequê, mequê, família, daqui fala o Pertador de Notícias. Atenção, é o Pertador de Notícias. William Toné diz que deputado João Pinto tem características de delinquente. O NG diz que modelo francês de devolução de bens confiscados não se aplica à Luanda Likis. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, maniga. E a família, segundo escreve aqui o site, o Pasta News, William Toné diz que deputado João Pinto tem características de delinquente, né? E a jornalista e jurista angolano William Toné, diretor do jornal Folha 8, participou recentemente em um programa online da Comunda News, onde afirmou que o deputado do MPLAR, João Pinto, tem características de delinquente. Questionado sobre a sua afirmação, o jornalista diz que respeita a pessoa de João Pinto, mas basta olhar para o deputado rapidamente e se nota que as características do deputado do MPLAR é devolução de bens confiscados não se aplica à Luanda Likis, né? E há o projeto de lei de programação para o desenvolvimento de solidariedade e da luta contra a desigualidade global, que será votado na terça-feira pela Assembleia Nacional Francesa, prevê que as receitas de bens confiscados, pessoas definitivamente condenadas por brecamento de capitais e propriação de bens, né? sejam canalizadas para financiar ações de cooperações e desenvolvimento. Fonte freemindfreeworld.org. Vamos ouvir aqui a matéria completa. Ok, let's go. A diretora executiva da Transparência e Integridade disse hoje que o modelo francês de devolução de bens confiscados a líderes estrangeiros não se aplica ao caso Luanda Likis, propondo o reforço da cooperação judiciária entre Portugal e Angola. A França está a preparar a restituição às populações, através da criação de um fundo de apoio ao desenvolvimento, dos bens confiscados pelo sistema judicial francês a líderes estrangeiros, legislação impulsionada pelo caso do filho do presidente da Guiné Equatorial, Theodorin Obiang. Acho que o modelo francês não se aplica ao Luanda Likis porque existe um Estado soberano em Angola que já insetou esse processo de recuperação de ativos confiscados à empresária e filha do ex-presidente de Angola, Isabel dos Santos, disse Karina Carvalho à agência Lusa. O dinheiro devolvido aos angolanos pode ser por via das instituições públicas, por via do Estado. O que é importante garantir é que se cria mecanismos de monitorização cívica que permitam à população e às organizações da sociedade civil perceber onde é que são investidos esses recursos, acrescentou. O projeto de lei de programação para o desenvolvimento solidário e a luta contra as desigualdades globais, que será votado, na terça-feira, pela Assembleia Nacional Francesa, prevê que as receitas de bens confiscados a pessoas definitivamente condenadas por branqueamento de capitais e apropriação de bens sejam canalizadas para financiar ações de cooperação e desenvolvimento. O diploma deu entrada no Parlamento francês em dezembro de 2020 e foi submetido a uma primeira votação a 19 de fevereiro, tendo na ocasião sido votada por unanimidade e uma emenda que consagra, pela primeira vez na lei, o princípio da restituição dos ganhos ilícitos à população dos países lesados. Prevê-se que as receitas provenientes de ativos apropriados sejam canalizadas para um fundo de ajuda oficial ao desenvolvimento, gerido pela Agência de Cooperação Francesa. A legislação foi impulsionada, em grande medida, pelo caso do vice-presidente e filho do chefe de Estado da Guiné Equatorial, virgulatio Durin Obiang, condenado em 2020 pela justiça francesa a uma pena de prisão suspensa de três anos, uma multa de 30 milhões de euros e a confiscações de bens estimados em 150 milhões de euros. O regime de Teodoro Obiang é muito particular e é impensável devolver o dinheiro à Guiné Equatorial estando as mesmas pessoas no poder, disse Karina Carvalho. A responsável da Transparência e Integridade, o capítulo português da Transparência Internacional, sublinhou o envolvimento direto e o contributo das organizações da sociedade civil para a legislação francesa. Defendemos que a devolução dos ativos se faça de forma célebre e com o maior impacto possível, mas o modelo de devolução é que pode ser distinto conforme as situações, disse. No caso conhecido como Luan Daliakes, que denunciou o alegado de desvio de fundos públicos por parte da empresária Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, Karina Carvalho defende o reforço da cooperação judiciária entre os dois países. Tem de existir um canal de interlocução direto que permita investigar rapidamente onde é que estão esses ativos e encetar todos os procedimentos judiciais para a sua confiscação, disse, adiantando que Isabel dos Santos tem ativos no sistema financeiro, no imobiliário e também na participação de empresas. Karina Carvalho defendeu, por outro lado, a importância de dar a possibilidade a organizações da sociedade civil angolanas de poderem desencadear processos em Portugal, reclamando-se como parte interessada. O governo de Angola não apresenta dados objetivos sobre a devolução de ativos e não se sabe onde e em prol de quem esses ativos estão a ser investidos. Esses mecanismos de monitorização cívica têm de existir, disse, defendendo que é preciso garantir que as vítimas da corrupção são compensadas. Por outro lado, lembrou Karina Carvalho, Portugal subscreveu a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, tendo obrigações internacionais nesta matéria. O esforço de recuperação de ativos tem de ser feito de forma sistemática e não pode estar exclusivamente dependente do pedido de cooperação que venha de outros estados. Se as autoridades judiciais têm conhecimento que Portugal é um abrigo de cletocratas, têm de intervir, independentemente dos pedidos de cooperação internacional, disse. A diretora da TIP Portugal adiantou que faltam dados consolidados sobre quantos ativos Portugal já ajudou a recuperar, considerando que sem casos concretos não é possível perceber se a legislação portuguesa é ou não adequada. No caso francês, esta lei decorre da necessidade. O governo francês tem os montantes, confiscou os bens e agora como é que os devolve? Chegaram à conclusão que não podiam simplesmente devolver ao governo da Guiné Equatorial, disse. O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, ICIS, revelou em 2020 mais de 715 mil ficheiros, denominados Luanda Liaks, que detalham alegados esquemas financeiros que terão permitido a Isabel dos Santos e ao marido, sindica de colo, entretanto falecido, retirar dinheiro do erário público angolano através de paraísos fiscais. Na sequência destas revelações, foram instaurados em Angola vários processos cíveis e criminais contra Isabel dos Santos, em que o Estado angolano reivindica valores superiores a 5 mil milhões de dólares, 4,6 mil milhões de euros. A empresária rejeitou sempre as acusações, argumentando que se trata de uma campanha política contra si e contra a sua família. E aí, família, o vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comente. Porque isso também é notícia, você não sabia saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender as famílias dissonantes, para aprender as famílias netas, a família de Yellow, continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncias estão na discussão do nosso vídeo. Escreva sua opinião que é muito importante. É tudo muito, é tudo mais naquela próxima vídeo. É a TV que chega até você. A TV que não bajou logo a sua manilha. Tchau.